Eu não quero saber, eu não quero saber-te Eu não quero saber, eu não quero saber-te Eu não quero saber, eu não quero saber-te Eu não quero saber, eu não quero saber Fala agora mas antes de falar-se é melhor parares e pensares Que tudo que eu sou, tu não sabes, que tudo que eu faço, tu não fazes A menor ideia que este é o meu sonho, tudo que eu ganho é nisto que eu ponho Não sou esquisito, eu não escolho, e quando eu ganho eu divido o povo O que eu faço para ter, não espero acontecer E o que me fazes pequeno, o que me fazes crescer E posso aprender pessoas como tu Não fazem parte da minha cruz Porque eu escolho quem eu quero Do meu lado, todo segundo Bati no fundo e voltei o duplo 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 Bati no fundo e voltei o duplo